Giram as rodas do ônibus, giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi, pipi, pipi Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem